Sábado, dia 12 de setembro, você vai delirar, chega até você, a primeira edição da festa, que vai ser o bicho, primeiro, Planet Fest, vai ser do Salão Coping, em Jusce Meira, iluminação a laser, decoração flua, e uma top estrutura de som, presença confirmada, DJ Gilberto é o bicho, e DJ Val, ingressos antecipados, a 10 reais, bolsos de venda, Magno Cabelereiro, restaurante junto jovem, em Jusce Meira, e na conveniência zero hora, em Jaceara, garanta já o seu, realização, DJ Shell, apoio, resenha de eventos, você vem, ou vai ficar escutando de casa.